Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado. A economia brasileira vai bem e obrigado. O mercado financeiro está surfando nessa onda. A Bolsa Paulista opera em leve alta. Está pertinho do zero a zero, mas com números no azul, o que pode ser a nona alta consecutiva do principal índice da B3. No câmbio, o dólar recua perto de 0,10%, R$ 5,47. Essa semana está terminando com a notícia de que a atividade econômica cresceu 1,4% em junho na comparação com maio. Esse é o IBCBR do Banco Central. Esse número veio bem acima da expectativa dos economistas, que estavam esperando uma alta de 0,5%. Esse dado confirma que a demanda na economia brasileira segue aquecida. É uma boa notícia, uma ótima notícia para quem produz e para quem vende, mas é uma preocupação a mais para o Banco Central. Em São Paulo, o presidente do IBC, Roberto Campos Neto, reconheceu mais cedo que a inflação em 12 meses está mostrando aceleração, mas a expectativa dele e do Banco Central é que os próximos números dos próximos meses sejam menos elevados. E sobre o futuro dos juros aqui no Brasil, o CNN Mercado ouviu o economista-chefe da Agroinvestimentos, Dalton Gardiman. Para ele, o IBC ainda não se decidiu e não é possível descartar a hipótese de alta dos juros. Vamos ouvir. Hoje, eu acredito que o Banco Central não se decidiu pela elevação dos juros. Pela forma como ele descreveu na ata do Copom e pela forma como vem se comunicando ao mercado, eu creio que o Banco Central espera decisões do Fed como um novo input para as suas decisões. Porque, claro, a eventualidade, por exemplo, de um encaminhar de várias quedas de juros nos Estados Unidos por um motivo, por exemplo, do avizinhar de uma recessão lá fora, pode mudar bem o cenário da tomada de decisão de juros aqui. Então, eu acho que a decisão de elevar juros ainda não foi tomada na cabeça dos diretores do nosso Banco Central. Dito isso, não significa que essa possibilidade não seja elevada. E no noticiário corporativo, os dois maiores nomes do varejo para animais assinaram um acordo para juntar os negócios. E assim, Pets e Cobase estão anunciando um gigante do varejo. São quase 500 lojas e vendas anuais próximas de R$ 7 bilhões. As duas companhias estimam que juntas vão conseguir ganhos de eficiência de até R$ 330 milhões. Isso em economia. As ações da Pets adoraram essa história. Estão subindo 18,5% na Bolsa, R$ 4,09. A Pets vai ter 53% da nova empresa e a Cobase os 47% restantes. Apesar dessa diferença na composição, o CEO da nova companhia vem da Cobase, assim como a maioria dos nomes do Conselho de Administração. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6 com mais atualizações desta sexta-feira. Você fica agora com o CNN 360 com Débora Bergamasco e Yuri Pitta. Boa tarde.